E você acaba de lançar Se Meu Peito Fosse o Mundo, que é o seu álbum, o segundo álbum, né? Que já está disponível nas plataformas, com um time de produtores incríveis, com músicas, participações. Vamos começar falando desse projeto? Vamos sim, vamos sim. Você optou por lançar em duas partes, é isso? Por que você quis fazer dessa maneira? Foi uma sugestão do diretor artístico do disco, do Marcos Preto, que quando a gente conseguiu de fato resolver tudo, quando eu assinei com a gravadora, quando a gente montou o time de produtores, né? Felipe Vassão e Rodrigo Lemos, quando a gente montou toda a ideia, a gente percebeu que no processo de gravação a gente ia acabar lançando o disco no final do ano passado, com o tempo que a gente tinha, né? E a gente pensou e o Marcos falou assim, Jota, disco lançado no final do ano passado, no ano seguinte, é disco antigo, já é disco do ano anterior. E se a gente pensasse que esse disco de fato vai ser um vinil algum dia, e a gente raciocinasse ele inteiro como se fosse um vinil? Então a gente seleciona a ordem das músicas como lado A, lado B, e lança ele primeiro, a primeira metade, e depois lança ele completo, para depois a gente de fato fazer um vinil desse disco. Eu falei, beleza, achei a ideia maravilhosa, porque foi um jeito de, ainda naquele ano, né? No ano passado, lançar alguma coisa, iniciar um movimento. E no ano seguinte, 2024, que a gente está agora, lançar o álbum completo, com todas as faixas, enfim. Então foi bacana por muitos motivos, não só pela ideia disso virar um vinil depois, mas também pelo lance do marketing mesmo, enfim. E você pensou, então, e o curioso, você já falou isso, né? Que foi pensado em lado A e lado B, como é que você fez essa seleção das canções? Você fez em conjunto com eles, ou você falou, não, isso aqui tudo é lado A? Eu adorei essa história do lado A, lado B, né? Porque, assim, a gente consegue ter um conceito do álbum, né? Sim, sim. Eu acho isso tudo muito importante, assim. Passar uma mensagem com o álbum, contar uma história, falar sobre algo de alguma maneira, enfim. Ter isso bem definido. E a gente, de fato, fez isso. Eu tive ajuda, o Marcos Preto encabeçando tudo, mas Felipe Ivação, o Rodrigo Lemos e eu, a gente, junto com ele, definimos essas ordens. A gente já tinha, se eu não me engano, quando a gente começou a pensar nessa divisão, a gente já tinha nove músicas das dez escolhidas para o álbum. Então, a gente conseguiu, a gente resolveu começar a gravar as músicas primeiro e, ouvindo as produções mais prontas, definir o que ia ser lado A e lado B e qual ia ser a sequência dessas faixas dentro do contexto. Então, a gente usou muita coisa como motivo, né? A gente analisou o texto das músicas, analisou a produção rítmica, enfim, história que a gente queria contar para selecionar essa ordem, porque, como lado A e lado B, os lados sozinhos têm que fazer sentido e juntos também. Então, foi um exercício muito bacana da gente fazer, assim. Agora, JP, você se uniu aí a um time de peso, assim, nessa produção, na direção, que são esses nomes que você falou, né? O Marcos Preto, que a gente sabe que já dirigiu grandes nomes, Gal Costa, ganhou prêmio com o Erasmo. O Felipe, que também é um cara que trabalhou muito no Amarelo, né? Que é um cara que também agora até coloca nas redes sociais os processos criativos dele, que é muito legal acompanhar. E o Lemos, né? O Rodrigo Lemos, que também é outro cara muito importante da música. E como é que foi trabalhar com tanta gente genial? Porque, assim, né? É muita, muita referência, muita informação. Como é que foi esse processo juntos? Então, quando eu comecei a pensar esse álbum, e foi, eu digo que é o álbum da minha vida, porque foi o álbum que eu pude pensar com carinho. Eu comecei a preparar esse disco um ano antes de começar a gravar. Eu já estava preparando as composições e tal, e pensando em quem seriam as pessoas. Então, foi muito bacana poder juntar esse time, porque é realmente o time dos meus sonhos, assim. Felipe Vassão, quando eu parei pra pensar nos discos que me inspiravam, Felipe Vassão produziu muita coisa do Emicida, especificamente do Amarelo, mas em outras fases do Emicida também, que é um cara que é muito referência pra mim. E o álbum dele, Amarelo, é muito referência pro meu momento artístico atual, pra esse disco. Então, eu fui atrás do Vassão pelas produções dele com o Emicida, e pela diversidade de coisas que ele já tinha feito. O Rodrigo Lemos já tinha feito algumas coisas comigo, com o meu duo, né? Com o avô A, então a gente já se entendia em alguns lugares. E o Marcos Preto foi muito bacana, porque ele se ofereceu pra estar no trabalho, e isso foi maravilhoso. E é um cara que eu respeito muito, que tem uma ideia de um lugar artístico numa área que eu não frecanto tanto. Eu sou o cara que compõe e coloca essas composições ali, mas ele tem esse lance do pensar artisticamente por trás, pra além da música, né? Então, foi muito bacana juntar essas pessoas, que nunca tinham trabalhado juntas, isso foi um lance que depois que eu juntei todo mundo, eu falei, nossa, tomara que dê certo, porque essa galera nunca trabalhou junto. E foi maravilhoso, todo mundo se deu super bem, a gente já montou uma família, não só com os produtores, né? Com esses três, mas com a banda também, que eu também escolhi do mesmo jeito, Chibatinha veio da Bahia, que foi nesse Vucca, que gravou no Amarelo e toca com o Emicida, também tá no disco, Cabel Pinheiro, Marcelo Mariana, enfim, os músicos todos. A gente foi pra uma fazenda gravar esse disco, fomos uma semana e meia juntos, todos lá, gravando o disco. Em Alambari, né? Que é, acho que, 100 quilômetros aqui da capital, que é uma cidade muito gostosa. Exatamente.